Tá por isso que eu não tô gravando, salve salve, bom dia Os vizinhos detestam Fala Matheus, bom dia Estamos super atrasados, é isso aí, bom dia, bom dia Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada Vamos que vamos, terça-feira, hoje eu vou no ortopedista fazer uma chapa de fêmur Desculpa, que a dor tá muito grande A dor realmente está horrível Bom dia, bom dia, quem vos fala aqui é Cabecaveratala Falamos de Indaiatuba, cidade próxima a Campinas 100km de São Paulo, temos nossa fábrica de escapamentos aqui Vamos que vamos Atividade total, total Cold Start já parou, é, Cold Start Cabecaveratala, vamos embora É, segura aí não, Giovana Fica aí musconhando, você vai ver só É isso aí, obrigado Deus, obrigado Ian, obrigado Chorão, obrigado a todos vocês Olhem por mim, por favor, me ajudem aqui na minha perninha que tá foda, mano Tá bem fodinha mesmo, a perninha, mano Estamos atrasados Tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado É isso aí pessoal Chamos a bordo do Mar, é, Kavazaki RS900, eu ia falar Yamaha Aqui ficou difícil, hein, Titio Fé aí filho Calma aí filhão, que aqui eu tenho que ir por fora de todos vocês Deu pra entender ou não? Vai Titio, você tem que ir pra sua direitinha Vamos lá Vamos lá Se vem uns avisadinhos, né mano, você já sabe o que vai acontecer Cuidado, se o carro virar à esquerda, você vai cair, mano É Abre corredor Vamos lá Vamos lá É pessoal, não é fácil não, Titio Adolescente dá um trabalho É nada, hoje que a gente atrasou fui eu Farol verde Tá aqui o pariu Pensando que nós estamos de brincadeira É isso aí, mano, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá vai fechar a foto slender rover bonita paquete sítio o outro farol vai estar fechado 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 é pessoal é marcha sem muita conversa aqui não tem essa de chegar atrasado não atraso é relógio sem pilha com a pilha fraca quer dizer aqui não títio chegou no horário hein Giovana é 5 para 7 é lógico você está comigo né quando você está sozinho você se atrasa e aí você tem atividades hoje? não que dia hoje? não que dia hoje? terça-feira a minha única atividade vai ser em casa tchau tchau beijo tchau 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 a joão.